Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Poxa, vamos arriscar e vamos confiar na comunidade de escaladores. Acho que é a comunidade que vai dizer se é uma comunidade que vale a pena frequentar a terra dos outros ou não. A nossa comunidade é respeitada por uma unidade local. Para que os locais fiquem abertos por muito tempo. Começar a conquista, a gente fez agora. A conquista é todo dia. Conquistar um pico é conquistar a confiança da comunidade local. E manter, né? Conquistar e manter é difícil.